Salve galera! Tô com o Clasplanetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo deste tutorial de Last Day, tá? A playlist vai estar completa aí com vários vídeos para você poder estar acompanhando, explicando aí como que funciona a recicladora, quais itens colocarem, como farmar carvalho sem moto. São várias dicas que eu coloco aí nessa playlist. E não poderia faltar este daqui falando sobre o Bunker Bravo e como que funciona esses terminais aqui dele. Beleza galera? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, viu? É o seguinte galera, eu já montei aqui esses quatro terminais aqui que eu vou estar mostrando para vocês lá embaixo como é que eles funcionam. Tem um vídeo também que eu vou estar deixando na descrição aí da lives do Bunker Bravo com dicas e tudo mais, eu montando esses terminais aqui, beleza? Esses outros aqui eu acredito que não adianta muito, não funciona. Por isso que eu nem trouxe aqui, nem montei até hoje, tá? Que eu limpo a radiação e a bomba de água, até para estar removendo a água de lá do... do Bunker Bravo, dos andares, beleza? Eu vou descer um pouquinho lá para eu mostrar para vocês um pouco melhor como que funciona o painel, beleza? Após você ter montado esses terminais aqui, tá? Você precisa estar montando os terminais para poder estar ativando eles lá embaixo no painel onde eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então vamos lá, se bora! Beleza? Chegando aqui... Caraca, mano, o cachorro já ficou lá em cima, tá? Ele não desce, beleza? A gente vai vir neste painel aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as melhores opções aí dependendo do andar também que você vai estar utilizando, beleza? Pode ver que o limpo a radiação, eu não montei ele, vou explicar como que funciona Esse limpo a radiação aqui é nada mais, nada menos do que aquele tapete que fica no chão Não tem quando você passa por cima, por exemplo, daquele tapete que fica quase no finalzinho do segundo andar Tem todos os andares, beleza? Que você passa e ele te tira uma certa quantidade de energia, tá? Então você colocando esse daqui, ativando ele, quando você passar por cima desse tapete não vai ali tirar a sua energia, beleza? Mas então, por isso que eu nunca fiz ele, porque eu acho que é uma coisa que não vale muito a pena, tá bom? Bomba de água também é aquela lá que tira a água lá dos esgotos, tá? Então para mim também é uma coisa que não compensa muito estar fazendo, beleza? E as outras aqui que foram as quatro que eu utilizei assim recentemente, tá? Que é desativação de torreta e o cancelamento de patrulha Esses aqui desativam todas as torretas do andar, tá? No segundo andar ali vai ter, deixa eu verificar, tem as torretas logo do início ali, beleza? Aí você desativa elas, elas não vão te atacar, beleza? Porém, só dá para você ativar duas de cada vez Pode ver que se eu for tentar escolher outra, energia insuficiente, tá? Não dá para poder estar utilizando mais de duas aí, beleza? Esse aqui abrindo fechaduras, ó Esse aqui desativa as torretas, tá? Esse aqui abrindo fechaduras são as portas secretas que tem no bunker Tem vídeo no canal também mostrando o que vem nessas portinhas aí Aleatório, tá? Pode vir várias outras coisas diferentes também Inclusive polímero, roupa aí, antirradiação, pílula, essas coisas Tipo do bunker bravo tem a chance de estar abrindo fechaduras, tá? Dá uma olhada nos vídeos que tem na descrição aí que você vai ver os itens que vem Aparentemente aí, né? Aleatoriamente quando você abre essas fechaduras, beleza? Esse patrulha, galera, esse cancelamento aqui de patrulha É aqueles carinha que fica tipo preso, sabe? Quando você vai no andar lá e tem... e fica uns carinha preso Se você colocar aqui cancelar, eles ficam presos, tá? Então são menos inimigos aí para você estar fazendo a eliminação, mano Então é muito bom você estar ativando esse cancelamento de patrulha Para você não ter muitos inimigos aí para você poder estar enfrentando, beleza? E aqui a abertura da ventilação e aqueles carinhas que saem do esgoto, tá? Aqueles... é... aqueles tóxicos lá que soltam aquele ácido no chão, beleza? E você... abertura de ventilação, você tampa ela E ele não vai sair mais por ali, tá? Então você vai se livrar desse inimigo aí E se você ativar essa opção aqui Geralmente, tá, galera, o que você pode estar fazendo aqui, ó Para você estar enfrentando menos inimigos, ó Você pode estar, ó, no segundo andar Pode estar desativando a torreta E o cancelamento de patrulha, beleza? No segundo andar aqui, ó Se caso você não tiver... Se você colocar para abrir as fechaduras Vai ter bem mais inimigos, tá vendo, ó? Entendeu? Vai ter bem mais inimigos Então o que você pode estar fazendo aqui no segundo andar? Você pode estar desativando as torretas Que elas são chatas ali no início, tá? Você vai ter que gastar arma para estar quebrando elas E o cancelamento de patrulha Essa abertura de ventilação aqui É um zumbi bem fácil de estar derrotando, né? Só você seguir ali os cantinhos Que você consegue fazer a eliminação dele, beleza? O terceiro andar, galera Também dá para você poder estar utilizando esse daí Mas você pode estar utilizando o recurso também De estar removendo esse carinha dali, tá? Porque as torretas Tem umas torretas ali que dá para você fazer a eliminação, né? Mas só que eu não gosto muito de estar destruindo torretas, tá? Então sempre deixo essas opções aqui A que eu mais uso é essa, tá? Eu abro as fechaduras para poder pegar os itens secretos que tem nela E desativação de torreta, né? Os inimigos a gente vai derrotando a bala mesmo Destruindo todos eles aí no chão, tá? Então um vídeo bem rapidinho aí Explicando para vocês como que funciona E também aqui para você poder estar mudando a rodada Por exemplo, se você entrou Eu vou fazer um vídeo separado explicando aí Que aí eu vou jogar lá Vou mostrar tudo para vocês como que faz, beleza? Mas eu vou dar uma breve explicação A gente como que funciona Você ativa o painel, por exemplo Você ativa o painel Vai abrir ali os inimigos, beleza? E você vê os carinhas que vai vir, ó Você ativa a segurança, tá? Aí vai abrir a portinha ali, ó Aí você vem mais ou menos aqui Vê o inimigo que tem, ó Submortineiro Ou você vai lá até a metade, mais ou menos, do mapa, né? Vê se estiver muito difícil, galera Aí o que você faz? Você fecha o jogo Cola a pasta, tá? Para não perder ali as armas que você já gastou E espera aqui, ó Dois minutos E reativa o painel, tá? Você reativa o painel E vai mudar a rodada aqui de dentro, entendeu? Então se estiver muito difícil Se você não tiver conseguido passar Está perdendo muitas armas Você reseta todo o painel aqui E reinicia ele de novo, tá? Que aí ele vai começar uma nova rodada Então uma dica especial aí Para final de vídeo Para finalizar esse tiro aqui Então se você gostou Deixe aí seu likezão, tá? Deixe seu comentário também Para apoiar aí o canal Se inscreva, compartilhe para o amigo Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade Um grande abraço E fui! Marque as notificações 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 Marque as notificações